A senhora Inês mostra sua expectativa por estar em seu primeiro evento de grande porte. A abertura ontem foi excepcional e a perspectiva que eu estou tendo pelo lado curiosidade por nunca ter participado de um evento assim de grande porte está sendo hiperinteressante. O senhor William, amante do tiro esportivo, conta porque escolheu o pentátulo militar como a primeira opção nos jogos. A identificação com esportes de tiro. Normalmente eu assisto provas de PSC e provas congêneres, né? Gosto muito do tiro, então escolhi como o pentátulo tem o tiro, resolvi assistir o pentátulo justamente por isso. Esperamos que a gente consiga ao menos uma medalha de ouro, né? Se não, vamos ver o que a gente pode conseguir. Se não, vamos ver o que a gente pode conseguir. Se não, vamos ver o que a gente pode conseguir.